Atenção, para o top de 5 segundos Hoje vai ser só no colchão porque na cama faz barulho Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama Na parede da soca Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama Na parede da soca Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama Na parede da soca E o bota, 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 vai E o bota, 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 vai Mas e se é o Didi Kinox Tu cê suca a mulherada E o bota, 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 vai E o bota, 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 vai E o bota, bota, bota No escurinho quero catucada Quero foda, bota, bota, vai E o bota, 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 bota Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Kinox. Obrigado.